7h56, agora respira fundo que é a reta final do programa e quando chega nessa hora, é hora de alegria, de bom dia e de promoção de, de... Do Armazém Paraíba e do Kiko! Ontem pela noite, só porque eu cheguei mais tarde Agora pronto! Ainda guardo a lembrança de te ver assim tão contrariada Querido, eu nem sei dançar, estou arrasando, se você mandar eu cantar, eu vou fechar este programa Semana que vem eu vou trazer o cara, o que é da Anne? Bora! Não estou dizendo nada tu, a Rocha, o que é isso aqui? É promoção nova, é? Antes de falar da promoção, rapidinho, o Petrusso lá ganhou a medalha De ouro! Ai, gente, você está acompanhando as Paralimpíadas e ele é um arraso, paraibano, viu? De breve do clube Olha isso aí, a Paraíba é diferente, né? Claro que sim! O liquidando eu já entrei cantando, porque combina tudo que eu vou mostrar aqui, música, vai, a Rocha aqui, vai E tu chegasse mais tarde de ontem, foi aquela música, vai! Quanto? 229? É, 10 de 22,90, secador, porque se não ajeitar os cabelos não vai sair o final de semana, né? Está aqui, bora! Garante o teu, amiga, para o fim de semana Ajeitou os cabelos, churrasco Ele traz as ofertas boas para a sexta-feira, viu? O secador, vai! 10 de 11,90 e a próxima oferta Top! Música! Cacha de som, arrasou, arrasou! Pois é, então, 10 de 44,90 Olha, a Chico está aqui já, olha, de olho no site, porque se tu entrar no site, amiga, é a mesma coisa de estar na loja, tem tudo! E é fácil, viu? Demais! E se tiver dificuldade, aí manda um zap! 3, 3, 2, 2, 5 mil zap, mais fácil do Brasil, né? Se tu botar aqui no QR Code, já foi! Lá, no QR Code! A Rocha! A Rocha! Tchau, Riz! Bom fim de semana!